Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro até o dia 18 de abril, foram registrados quase 750 mil casos de dengue no país. Um aumento de 234% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas em relação a 2013, houve uma redução de 48% no número de casos. Em 2015, a região sudeste teve maior incidência da doença, quase 500 mil notificações. Seguida pelas regiões nordeste e centro-oeste, as regiões sul e norte tiveram os menores números.